O diplomata brasileiro Roberto Azevedo vai assumir o comando da Organização Mundial do Comércio, a chamada OMC. A notícia correu ao mundo depois que fontes próximas ao processo soltaram a informação para diversos órgãos de imprensa. A escolha de Azevedo, atual embaixador do Brasil na OMC, teria sido muito acirrada com Hermínio Blanco, ex-ministro do Comércio do México. O anúncio oficial do novo líder da OMC deve ser feito nesta quarta-feira e a confirmação pelos países membros em alguns dias. O atual diretor da entidade, o francês Pascal Lamy, deixa o cargo no dia 1º de setembro, depois de dois mandatos de quatro anos no comando. O sucessor dele vai enfrentar a difícil tarefa de retomar as negociações da rodada Doha, iniciada em 2001, com o objetivo de usar o comércio internacional para estimular o desenvolvimento nos Estados-membros mais pobres. Esta é a primeira vez que a organização tem um latino-americano à sua frente.